Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. Um espaço já conhecido por promover atividades esportivas e culturais, a Base Comunitária de Segurança de Itinga recebeu uma turma diferente. Profissionais da Unidade de Saúde da Família São Judas Tadeu estiveram na base para transmitir lições importantes sobre saúde bucal e como cuidar dos dentes, língua e gengiva dentro de casa. Crianças, jovens e adultos atendidos pelos projetos sociais da BCS escutaram atentamente as lições dos profissionais e receberam cerca de 200 kits para fazer escovação em casa. A Associação dos Funcionários Públicos cedeu 300 metros quadrados da área do clube para a instalação de um dos braços da passarela no quilômetro 1,5 da Santos Dumont, a Estrada do Coco. O termo de anuência foi firmado na quarta-feira passada durante o encontro da prefeita Moema Gramacho com o Conselho da Associação. Essa é uma das quatro passarelas que estão programadas para a Estrada do Coco. As demais serão instaladas no trecho do Hospital Aeroporto, no quilômetro 6 em Portão e a quarta na altura do quilômetro 5. O Batalhão de Polícia de Choque recebeu na manhã de terça-feira a visita dos alunos de escolas das comunidades dos bairros de Portão e Lagoa dos Patos, daqui de Lauro de Freitas. A visita faz parte da comemoração da Semana do Dia do Soldado, promovido por essas instituições de ensino. A visita contou com 175 alunos com idades entre 2 e 13 anos. Eles fazem parte do projeto da Polícia Militar, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROERDE. Os alunos conheceram a rotina do batalhão e também assistiram a apresentações da Companhia de Operações com Cães, além de participarem de uma palestra sobre as atividades do batalhão. Para uma plateia atenta, formada por profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, fez um resgate da história de luta pela criação do maior e mais completo sistema de assistência à saúde do mundo durante a abertura da Conferência Municipal de Vigilância em Saúde, Naitinga. Durante seu pronunciamento, a prefeita anunciou que a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde será realizada em Lauro de Freitas, no Centro Pan-Americano de Judô, em outubro. É o reconhecimento do compromisso da gestão com a saúde. Moema fez ainda uma retrospectiva das ações realizadas nos primeiros oito meses de gestão, entre eles a reabertura de 14 postos e do Hospital Jorge Novis, que foram fechados pela gestão passada. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992695292. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente final de semana para você e até semana que vem!